Olá pessoal, eu sou o Glaucio Daniel e eu sou o João Rangel e este é o curso integrando um e-commerce feito em PHP com o PagSeguro. Bom, por que nós criamos este curso? Já é sabido da maioria dos desenvolvedores que integrar sistemas de pagamento não é uma tarefa fácil, não é João? Não é simples não. Então nós decidimos montar um curso ensinando você a integrar passo a passo um comércio eletrônico feito em PHP com o PagSeguro usando o Checkout transparente. Checkout transparente acontece quando o seu usuário final acessa o seu e-commerce e sem que ele perceba toda a parte de pagamento acontece no seu e-commerce, porém ele vai de forma síncrona até o sistema de pagamento integrador, neste caso o PagSeguro que vai processar a forma de pagamento. Volta para o seu site sem que o seu usuário final perceba que isso aconteceu. Mas todo o ambiente ele é transparente, ele continua no seu site. Qual a grande vantagem disso? Primeiro porque aumenta as conversões. Quando você faz uma compra e o usuário é redirecionado para um outro meio de pagamento, olha você comprou aqui agora vai lá nesse site fazer o pagamento. Existe uma tendência para se perder conversões de compra. Estranho né? Abriu uma outra janela, mudou o endereço, mudou o topo, a aparência do site. A pessoa fica com medo, fala não vou digitar os dados do meu cartão nesse outro site, eu confio nesse site aqui. Foi ele que me convenceu a fazer a venda né? Por que eu tenho que ir lá no outro pagar? Então isso fica estranho, por isso que esses integradores né? Como o PagSeguro que é o tema desse curso, ele tem esse check out transparente, ou seja, fica invisível aos olhos de quem está comprando. Chegou a hora então de elevar um pouquinho mais o seu conhecimento. Por isso seja muito bem-vindo ao curso integrando o e-commerce feito em PHP 7 com o PagSeguro. É um prazer recebê-los nesse curso. Nas próximas aulas vamos já começar a explicar como é que vai funcionar o curso, bem como já entender as formas de integração que existem no PagSeguro e colocar a mão na massa. Seja bem-vindo, a gente se vê na próxima aula. Até lá!